Fala família do meu canal Cairo Jardim, como é que vocês estão? Tô passando aqui, claro, não pra contar aquelas fofoquinhas que a gente gosta de reality show, mas pra desejar boas festas amanhã, dia 24, véspera do Natal. Espero estar aqui com vocês, vou tentar fazer uma live pra gente poder passar esses momentos juntos. Estou morrendo de saudade de vocês, tô no meio das minhas férias, vocês já sabem, mas a gente tá com muitas saudades, aguardando aí o BBB que começa dia 16 de janeiro. Antes do dia 16 de janeiro, pra quem não sabe, a gente, claro, vai estar aqui no canal, trazendo novidades a partir do ano que vem, trazendo listas de possíveis participantes do BBB, galera que vai pro camarote, os pipocas, o que o pessoal vai divulgar, lembrando que tem casa de vidro antes do dia 16 de janeiro, e claro, a cobertura será completíssima aqui no canal Cairo Jardim. Eu quero que a galera bote aqui nos comentários o que vocês estão fazendo de bom, eu quero ver, quero responder a galera aqui nos comentários. Bota aí, Cairo, eu tô com a minha família, eu tô viajando, eu tô em casa, bota aí o que você tá fazendo que eu quero saber o que vocês estão fazendo. Tô muito feliz, tô com a nossa família, então desejo tudo de bom pra todos aqui do nosso canal. Vamos tentar fazer uma live amanhã, no dia da véspera do Natal, tá? Vou tentar, vou tentar, vou tentar, pra gente poder, pelo menos, passar alguns momentos juntos. Gente, um beijo gigantesco, tô morrendo de saudade de vocês.